O nome do estado vem do rio Paraná, que significa semelhante ao mar na língua tupi-guarani. Esse rio de grande extensão delimita a fronteira oeste do estado. Curitiba, capital do Paraná, é conhecida por ser a cidade mais fria do Brasil. Suas temperaturas baixas durante o inverno atraem turistas que buscam um clima mais ameno. A araucária, uma árvore conífera típica do sul do Brasil, é o símbolo do Paraná. Ela está presente no brasão do estado e representa a rica biodiversidade da região. A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo em termos de produção de energia. O fandango é uma dança típica do Paraná, com raízes portuguesas e africanas. Essa dança, acompanhada de música e viola, é uma expressão cultural importante do estado. O porto de Paranaguá é o maior porto graneleiro da América Latina, responsável por grande parte da exportação de grãos do Brasil. A estrada de ferro Curitiba-Paranaguá é uma das obras de engenharia mais importantes do Brasil, construída entre 1880 e 1885. Ela liga a capital Curitiba ao porto de Paranaguá, superando desafios geográficos como a Serra do Mar. As cataratas do Iguaçu, localizadas na fronteira entre o Brasil e a Argentina, são uma das sete maravilhas naturais do mundo. A imigração italiana deixou marcas profundas na cultura paranaense, especialmente na gastronomia e na arquitetura. A culinária paranaense é rica e variada, com destaque para os pratos à base de carne de porco, como o barreado e o churrasco. Do mar a serra o Paraná te espera. Explore praias paradisíacas, trilhas desafiadoras e cidades históricas. Explore praias paradisíacas, trilhas desafiadoras e cidades históricas.